Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Conquista Bloqueada E hoje temos aqui mais um guia 100% das conquistas 1000G desse jogo aqui que é o Habit Crazy Adventure Esse jogo tá custando R$ 14,95 e é publicado e desenvolvido aí pela MyNightSunGames e Rafael Valim Fernandes E vai levar mais ou menos aí uns 15, 20 minutos aí pro 1000G, tá? Temos que passar aí as fasezinhas e morrer algumas vezes também Além de pegar umas moedas e matar os inimigos, tá? Então aqui ó, já começando, já começa morrendo aí A gente vai morrer algumas vezes Você pode apertar o Y pra reiniciar a fase, tá? Temos que morrer aí 10 vezes Só se ir no reto e cair no buraco, é bem rapidinho E esse jogo é bem simples, temos que pegar a chavinha e abrir a fasezinha ali, o botão no final E passar o nível Continuar caindo aqui Tá quase acabando Mais ou menos um minuto aí pra fazer essa conquista Muito bem Depois de morrer 10 vezes aí, a gente agora pode continuar e passar o nível, tá? Só pisar aqui no botão Tá aí, mais uma conquista Essa aí é de passar o nível Vai ter uma conquista por nível E as próximas aí também temos de matar inimigo, tá? E também de pegar as estrelas E vocês tem que tá pegando essa chave aí Pisa aqui ó, em cima da cabeça do inimigo E vocês vão conseguir matar ele Tem que matar 10 Vai ter muito mais que 10 aí no jogo Então você já pode ir passando as fazezinhas Já pega essas estrelas aqui ó Temos que pegar 20 Bem rapidinho passar essas primeiras fases Daqui a pouco a gente libera a conquista da estrela E também dos inimigos Tá aí mais uma conquista Essa aí é da estrela É só coletar 20 Não precisa pegar o resto, tá? Cuidado aqui se você pisar nesse negócio Que ele cai Não esquece de pegar a chave Mais uma conquista aí Essa foi de matar os 10 inimigos E agora é só a gente ir passando os níveis, tá? Não tem outras conquistas aí De fazer outras coisas Só tendo cuidado aí pra não cair Até mais ou menos o 10 é rapidinho Depois fica um pouquinho Talvez mais demorado Já estamos aí no nível 10 Já vai faltar 10 níveis Para a gente acabar Bem de boa Rapidinho A chave tá aqui embaixo, tá? Tem que pegar ela e subir de novo Cuidado aqui com o espinho Tem que dar 2 Pulo, tá? É meio ruim às vezes fazer a primeira vez Depois você pega o jeito Aqui a mesma coisa E aqui toma cuidado Lembrando aí que o chão cai Já vamos aí pro nível 15 Vamos aí pro nível 15 Cuidado com o espinho aqui E também pra não cair ali no buraco Vamos pegar a chave aqui embaixo E aqui agora vai ter esses negócios Que cai Só tomar um pouquinho de cuidado aí com eles Estamos quase acabando Já estamos aí no 18 Falta só mais duas Aqui é só correr E agora vamos pra última fase Geralmente a última é um pouquinho mais difícil, tá? Muito bem E com isso aí vai liberar Só a última conquista aqui Então vocês podem verificar aí pessoal Mil Gzão Então é isso Eu espero que vocês tenham curtido mais um guia Não se esqueça de se inscrever no canal Deixa o like pra fortalecer Tamo junto E até a próxima E até a próxima E até a próxima